O que é que tem ali em cima? O que é que tem ali em cima? É que eu vou deixar um trechinho do vídeo aí pra vocês, quem quiser ver, vai lá e clica lá, coisarada, ajuda a nós. Eu queria saber o nome dos espíritos que estão aqui precisando de ajuda. Aline? É Mário o seu nome sim ou não? Não. Não? Qual é o seu nome então? João. João. É João o seu nome? Sim. Sim. Rapaziada, olha só o que tá escrito aqui, João. Então é isso rapaziada, mas como você sabe tem um quadro no meu canal que é sobre react, reagindo a vídeos de outros canais e hoje vamos reagir ao vídeo do caça sobrenatural. Parece que o Sandro, o Odair e a equipe voltaram aí na casa da Bruxa, então vamos lá. Se você curte o conteúdo do caça vai lá, se inscreve e tamo junto, bora pro vídeo. Cuidado, Sandro. Galera, hoje o vídeo é tenso, hein? Voltamos. Caraca, o Sandro cortou o cabelinho, hein? Curti, hein? Estiloso. E o Odair já com aquela cara ali meio desanimado, meio espantado, meio estranho. A tão esperada casa da Bruxa, uma casa muito assombrada. Cuidado, Sandro. Uma história de uma mulher que era bruxa e até hoje assombra aqui ao redor desse local. Temos aí o Dair gravando com a gente também, né, o Dair? É casa da Bruxa? Por que você não encontra tantos? Então. O Odair, por isso que o Odair tava escutando assim, meio de lado. Ele assim, como é que é? É casa da Bruxa? Vamos ver essa parte de novo, galera. Ao redor desse local. Temos aí o Dair gravando com a gente também, né, o Dair? Tá, é casa da Bruxa? É a Bruxa. Por que você não encontra tantos? Então, na verdade, eu falei com o Dair que era uma casa assombrada. Nem tinha comentado que ela era casa da Bruxa, porque senão ele não ia querer vir nessa, assim. Pois é. Nossa, é bem nenhum, né? É assim que é bom, Dair. A gente prova... A gente vai me arrepiar. A gente prova a tua coragem, Dair. Se eu falasse para o Dair que nós ia gravar a casa da Bruxa, ele não ia vir. Porque do último... Ó, óleo. Ó, lá, lá, lá. Escutou? Se eu falasse, o Dair não ia querer vir. Certeza. Então, eu já nem contei. Falei para elas, vamos gravar uma casa assombrada. O Dair, ah, mas qual o caso que é? Como o Dair nunca veio aqui... Mano, você é um pilantra da peça, né? Né? Eu não, não sei. Celsinho na câmera também? Salve, galera. Tamo aí para mais uma. Vai ser fodido o lugar ainda. Você prepara, cara. Mal criado, Sandro. Cuidado, Sandro, as palavras. Esse lugar é muito difícil. Sério, cara. Aquele último vídeo que a gente veio, vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir. O último vídeo que a gente veio, cara, um negócio, tipo, ficava dando gargalhada para fora. E nós se tranquemos na casa de medo. Tá, e você precisa estar me assustando mais ainda. Você nem viu, acho, que o episódio, né? Eu vi, eu vi um pedacinho, sabe? Porque eu não gosto. Acho que ele tá vendo isso. E daí... Ele não gosta de ficar vendo essas coisas e vai no lugar. Aí a gente resolveu sair de Né, Celsinho, correndo, né? Sim, meu Deus. Não tinha como ficar lá. Eu não tô querendo gravar lá, na verdade. Aqui em cima? É. Essa casa é muito tensa. Ah, tensa mesmo, cara? Essa casa aqui. É uma das casas que eu mais, assim, arrego mesmo, cara. Mas vamos lá, vamos gravar. É uma casa que eu não tenho vontade de gravar. Aguenta. Nossa. Se é pílula, eu não trago a mim, mano. Se é pílula, eu não trago. O Daer agora vai sofrer. Quer ficar doido? Não, pode ir, eu sei, meu. Então tá bom. Deixa aqui no bolso, depois nós vamos lá. Pode levar essa maletinha que é menor. O bolso pedestal, né? Tá levando as mães. Espero que nunca mais aconteça que o Daer saia do caça ou coisa do tipo, porque com certeza o caça sem o Daer simplesmente, pelo menos na minha opinião, ele, nossa, muda completamente, tá ligado? O Daer no caça ali, fecha legal. É verdade? É. Eu vou pra essa maletinha. Vamos deixar mais leve pro Daer, né? Uhum. Vamos lá, Daer? É menor de tudo nós. Vai na frente que eu vou te atrasar. Você tá sem a lanterna, né? É, eu tô só com a celular. Ah, vamos. Poxa, mas deixa eu levar aqui então. Eu vou ter que levar, me junta, me junta, me junta, eu vou ter que levar. Cuidado, Sandro, olha a bruxa. Ah, já dá um medo, sabe olhar a casa ali, velho. Vamos, Daer. Vai, Daer, na frente. Aqui tem que ser cabra macho. Nós viemos caçado no mar sem cachorro ainda. Nossa senhora. Olha aí, Daer. Cara, essa casa é uma sensação muito ruim da gente, meu Deus do céu. Não, mas aqui só pode ser uma... Ah, ah, vai se lascar. Meu Deus do céu, essa casa aí, cara. Cara, como eu odeio essa casa, meu Deus do céu, cara. Que isso, seu senhor? Casa tão boa. Essa mesmo, posso ver, cara. É, Daer, mas quem morava aqui por perto era uma bruxa. Hã? Sabia? Não, era só uma bruxa pra morar no matagal desse mesmo. Imagina, cara. Mas aqui não era a casa da bruxa, a bruxa morava perto. Hã? A família abandonou a casa, porque... Pela bruxa? Por causa da bruxa, que ficava rodeando a casa. E aquele dia que nós estávamos aqui, Deus do livre, cara. Nós escutei ontem a gargalhada dela. Nossa senhora, cara. Aquele dia foi horrível. Pô, senhora, mas parece que essa casa tá meio virada, assim, ó. Tipo, tá tombando, cara. Cuidado, Sandro, a casa tá tombando. Pô, se lasca, homem. Vocês escutaram isso? Ah, pode abandonar isso aí, cara. É um bicho do mato. Mas esse bicho é angorento, cara. Que isso? É um boi. Cuidado, Sandro. É um bicho do mato? Eu acho que é, né? Tomara que seja. Ô, mas é grande pelo grito, bicho. Cuidado daí, olha o bicho. O tamanho do... Deixa a sinela no like aí, rapaziada, pro nosso vídeo chegar mais longe. O quê? O que foi isso? O cara, por Deus do céu, passou um negócio lá, cara, dentro da casa. Só que me faltava lá. Cuidado, Sandro. Pode ser. Nossa, foi um negócio dentro da casa, cara. Mas já? Meu... Ah, mano. Cara, essa casa, ela é muito cabulosa, mano. Você viu... Ó. Você viu o bicho avisando nós, passou um negócio lá dentro, cara. O boi tava avisando você, Sandro. Cuidado. Passou assim, ó. Dentro? Eu não tenho vontade de gravar essa casa, cara. Eu sei o que eu vi aqui, eu sei o que eu passei aqui. Salsinho, vai embora. Não quer trabalhar, vai pra casa, Salsinho. Bem assim mesmo que hoje eu tô. Você tem que falar, Sandro? É, mas dá pra você lascar, né, cara? Eu não vi isso, mas nem a nossa casa. Cara, eu vi, cara. Juro pra você que eu vi um negócio passando lá dentro, cara. Cuidado, Sandro, é a bruxa. É a bruxa com a vassoura, Sandro. Passa de novo. Não vai, Sandro. Não vai, Sandro. Passou lá dentro, ó. Tipo, passou lá na portinha, ali, ó. Passou lá dentro. Passou voando, Sandro? Meu Deus. Sandro, o bicho parou, né? O bicho parou, cara. O bicho parou, né? O bicho parou depois. Será que ele se assustou lá e alguma coisa tava acontecendo? Se assustou, o bicho ficou gritando um monte de vez. Mas será que é um bicho isso? Gente, comenta. Quem estiver assistindo aqui, comenta que bicho que é esse. Que eu nunca ouvi esse bicho no mato. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acham? Pra mim é um boi, né? Mas não sei, né? Aqui a minha região se chama boi. Mas, às vezes, é quando ele tá atolado. É porque aqui na minha região, de vez em quando, tem um boi caindo no valo aí. Ele berra dessa maneira, assim. Não é igual que passa na televisão, nas propagandas que é... Meu Deus. É, o boi aqui na nossa região é bem louco, né? Cuidado, Sandro. Parece um troço angorento, né? Sim, e aqui... Tipo um assustador, o jeito que ele gritava ali, cara. E aqui, cara, tem uma energia muito forte, cara, pra quem... Não, cara, agora que eu vi a sombra lá dentro, eu já tô fudido, cara. Já tô achando... Que isso, Sandro? Malcriado, Sandro. Não fala assim, não. E agora, Adair? Viu? O ilumina lá, parece que é andando, hein? Alumeia lá. Alumeia, Sandro. Na janela? Nem fala, cara. Se assim não quer trabalhar hoje, tô vendo? Se assim quer ir embora, já, Sandro. Cara, dá medo isso? Tem alguma coisa observando a gente lá de dentro. Mas acho que tem que passar. Ah, passou? Passou ali, cara. O quê? Passou um negócio ali na frente. Tá, gente, vocês vão fazer o vídeo fora da casa, vamos entrar. Eu quero ver a tartaruga gemer, gente. Aham! Já estamos ferrados, agora já estamos aqui. Cara, eu não tô afim de gravar essa câmera. Desculpa. Tá, Sandro. O Celsinho vai embora, então dá a câmera pra outra pessoa, Celsinho. Não quer trabalhar. Viu? Celsinho, Celsinho. Celsinho, Celsinho. Presta pra mim aqui. Tinha direito, Celsinho. Celsinho, Celsinho. Celsinho. Pegou um detalhe na casa. Quer filmar? Quer filmar? Tá, não. Tem que trabalhar pra panela, senão a panela não ferve, Celsinho. Passou um negócio lá dentro, Dery. Ah, isso aí foi um morcego. Não, mas o negócio passou que eu vi... Ah, eu vi lá dentro agora. Não, aí, isso é um morcego. Não, mas não era, Dery. O que eu vi, tipo, era uma sombra, assim, ó, inteira. Não é o Batman, Sandro. Era comprida. Passou assim, ó. Lá dentro. Tá amarrado. Celsinho, vamos dar uma manhã, então. Eu vou junto, sério. Eu vou junto. Celsinho sem o óculos de novo. O que ele vai ver ali, o quê? Ainda tá falando que tá vendo coisa. Ele tá vendo nada. Não enxerga nada sem óculos. Eu tô passando mal aqui, né? Cuidado, Sandro. O outro aí parece aquele siri andando de lado, galera. Curte só o caranguejo, o siri, sei lá, o que que anda de lado. Ai, filho da mãe. Olha lá. O que? O que é isso, Dery? O que que tem ali em cima? Olha, o que que tem ali em cima? Então pode ficar aqui, cara. Aqui, Dery. Olha a vazua. Tava ali em cima, Isa. O que que tinha aqui em cima? Tem telhado? O que é isso? O que é isso? O voo daí já tá lá 3km de distância. A bucha vai pegar no colo, ó. Viu que o morcego entrou ali dentro? Passou um negócio preto ali. Foi o morcego, eu acho. É morguer, Sussandro. Cuidado. Eu acho que foi. Se a bruxa estiver aí. A casa tá caindo mesmo? Como diz o Odaí. Nem a bruxa tá mais ali, Sandro. A casa tá caindo. O Odaí tá louco. Tu acha? O Odaí chupou picolé de cachaça, Sussandro, antes da gravação. Pode convencer o Odaí a voltar pra cá. O Odaí se sumiu mesmo. O Odaí, volta aí, cara. É um caça-fantasma bonito, né? Chega nem entrar na casa e já vazou. Meu Deus do céu, né? Olha o vento. Bota um óculos, Sussinho, que tu não enxerga nada sem óculos. Fica com os olhos aí esbugalhados e não tava em nada. Mexeu, cara. Olha aí, os olhos do... Não enxerga nada, enxerga nada. Bota o óculos, Sussinho. Ah, mano. Ah, mas que coisa. Ó, olha os olhos. Agora é vento. Ufa. Vamos trazer o Odaí de volta, cara. Buscar o Odaí lá. Tem que pegar no colo, Sandro, ou o Odaí. Vamos lá, cara, gravar. Não, eu não vou lá. Por quê? Eu vi um negócio escuro lá passado. Vocês não viram? Cara, eu não vi. Vocês são cegos, então? Eu não julgo, Odaí, que eu também não quero gravar. Não, eu vi o negócio passando lá dentro da casa. Não, eu não vou. Vocês não querem gravar, gente? Que canal é esse, gente? Sim, direito. Não, você nem me... Por mesmo, senhor. Você nem me falou o que era esse negócio, essa bruxa da peste aí. Ah, não. Quando o Odaí começa a falar árabe, Deus usou o livro. Não se entende mais nada. É, eu vi um negócio escuro passar lá, cara. E eu não vou. Viu? Mas eu já não falei porque eu sabia que você ia dar pra trás. Não, mas não ia dar pra trás. Eu já tô com esse síndrome do pânico e sabe Deus, ó. Eu já vejo tudo, quando é vulto aí, vai... Sei lá, cara. Eu já tô bem louco da cabeça, já. Agora, a gente já chegou aqui. Você viu o quanto que nós andemos, ó. Tem um quilo. Não, eu durmo cinco minutos e... E acordo com o pensamento, já não aguento mais, cara. Não, cara, em dois não dá. Então, eu uso um livro lá em dois só. Mas agora eu vou te falar uma coisa, não cortando. Mas o que que foi aquele bicho gritando e parou? É boi, Sandro. Era um bicho aqui do meu? Eu nunca vi um negócio aqui. Eu acho que não era, cara. Eu achei estranho. Eu achei estranho também. E não fez mais, cara. O bicho fez só um... Não, não parou. Eu não sei, cara. Isso é um negócio que anuncia a bruxa. Eu nunca vim aqui. Só que foto boi tá anunciando a bruxa. Adeus, ô, livre. Tinha direita, Sandro. Vindo, vou, sabe? Então, cara, mas imagina nós que viermos a primeira vez. Nós estamos morrendo mesmo, cara. Eu não queria estar gravando aqui. Mas eu vim a primeira e já vi o que eu vi aqui. As pessoas dizem, ah, mas é... Vocês são cagão. Olha, cara, pelo amor de Deus, que é esse lugar aqui, cara. A gente vem porque é investigador mesmo. Mas tem que ser um pouco de louco. E eu não quero mais ser investigador. Vamos lá, Deus. Você vai ter que... Eu não quero mais ser investigador. Chega até a falar, ô, tá ligado. Ô, Dair, não sabe. A gente vem porque é investigador mesmo. Mas tem que ser um pouco de louco. E eu não quero mais ser investigador. Vamos lá, Deus. Vai ter que compartilhar. Bicho ainda tirou sal. O bicho é foda. Eu até espero fazer uma oração, né? É, mesmo. Vamos rezar, Deus. É verdade, Dair. Eu não vou na frente. Uma coisa importante, mesmo. Nós temos que pedir proteção, cara. Nós entramos de peito aberto ali. Não, mas eu vi isso. Um negócio... Não, eu acredito. Eu vi um negócio passando lá dentro da casa. Eu acredito em você. Vamos fazer oração aqui, então. E a gente sobe de gravar. Dair, já rezamos. Agora... Eu lembrei um pouco isso. Nossa, eu escutei o barulho lá dentro, cara. Não sei se não é uma boa maleta, cara. Eu escutei que foi... Sério? Tô falando sério. Mas a gente tá com Deus, né? A gente tem fé, né? Não, fé a gente sempre tem, né, Dair? Mas... Ah, isso... Ó. Cuidado, Dair. Meu Deus, eu juro pra vocês que eu tô escutando o barulho dentro da casa, cara. Aí é cabuloso. Ah, agora já estamos aqui. E tá lá os equipamentos... Ah, não vai montar na frente. E tá lá os equipamentos, né? Tá lá? Por mais que apareça, tem que pegar, né? Chega lá, a bruxa tá em cima, Sandro. Passar pra frente, gente. Que tem que ser meio louco. Não é muito normal uma pessoa vir atrás de um lugar no que aparece bruxa. Mas caço sobrenatural tá fazendo isso. O Dair já travou, que acaba esse abacidão. Escutou? Ah, é vento, cara. Acho que é árvore. Mas uma hora que fazia... Dá pra... Parecia que tava... Nossa, não fala que seria isso, ó. Tá caindo folha aqui. Parece que é a ventana. Não pode ver nem que eu dei um negócio escuro. Vamos parar aqui um pouquinho pra conversar? Vem aqui. Ó, ó. Ah, faz tudo as calças. Olha, mano. Olha. Ó, ó, ó. É aquela árvore antiga que tá estalando, louco. Olha a quantia de coisinha que tá caindo aqui, ó. É o vento, gente. Tô tudo assustado. Você viu que quando a gente chega perto da casa e começa a ventar? Ah, mas lá embaixo não vem, né? Vamos voltar lá pra baixo? Nossa, velho. Olha lá. É a bruxa que tá em cima da árvore balançando, Sandro. Só que falta a bruxa até em cima da árvore, Sandro. Cara, é a árvore antiga, velho, que tá fazendo barulho. Deixa eu mostrar ali a árvore. Deixa eu chegar na terra e não me deixe sozinho aqui. Bem preso. Não me deixe sozinho. Olha lá. Nossa, delícia aqui. Olha ali, ó. Olha o naipa. Nossa senhora, do senhor. Olha o naipa dessa árvore. Meu Deus do céu, cara. Sandro, e a... Ó, quanto mata... Ó. Ó. Não era pra sair vento, né? Porque as outras árvores seguram o vento, né? Cuidado, abençoado. Meu Deus do céu, cara. Essa árvore é daquela época, mano. É da época, né? Da época da bruxa. Olha aí, ó, ó. Olha esse pilar, cara, desenhado, pai. Não tá vendo o negócio aqui. Mas vamos ter que começar o vídeo, mano. Aqui é o morcego. Que susto, cara. Ó o mugreço, Sandro. Ei. Parece que... Essa terra aqui parece que tem uma coisa enterrada. Como assim? Ó, parece que uma terra meio mexida. Verdade. Tá fofa, né? Uhum. O que será? Isso não tem alguma coisa enterrada, de repente, velho. Se tiver, deixa que fique aí. Deixa que fique, que não vai ser. Deixa enterrada, Sandro. Deixa com o pé mesmo. Você tá de bota. Tá fofa a terra mesmo. Tá fofa. Ah, já acabou. Achei que eles iam entrar. Deus o leves, Sandro. Não, não. É, rapaziada. É a equipe do caça. Não sei o que tá acontecendo com eles. Os homens estão travados, tá? Mas, achei que eles iam entrar na casa, mas... Então vai vir, vir de novo aí. A gente vai reagir ao vídeo deles entrando na casa. Não esquece de deixar o like. Tamo junto. E falando.